Fala galera, o Portal do Negão te convida para este divertido passeio à cidade de Careiro Castanho, localizada a 102 quilômetros de Manaus, além das belezas naturais, você curte um som bem bacana, no nosso estilo amazonense. Esperamos que gostem desse vídeo, deixem bastante likes, eles são muito importantes para nós, compartilhem com os amigos em suas redes sociais e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, toda semana tem vídeo novo no canal, vamos lá, passeio para o Careiro Castanho. Fala galera, o Portal do Negão te convida para este vídeo, deixe de ver o vídeo novo no canal, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso passeio começa pelo porto da Seasa em Manaus, seguimos pelo Rio Negro, passando pelo Encontro das Águas até o porto da cidade de Careiro da Várzea, nessa primeira parte, o passeio é feito em lanchas típicas da região. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Na segunda etapa do nosso passeio, seguiremos de ônibus pela BR319 até a cidade de Careiro Castanho. Fala galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.